Vou no celular, falando de um bar Bebo todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Vou no celular, falando de um bar Bebo todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Ai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Eu já sofri, já chorei Revirei minha vida Tentei achar na saída Tirar do peito a paixão Eu já andei pelas noites Em busca de abrigo Em murros de ódio Já briguei comigo Já magoei Meu coração Eu já feri, meu amor Suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas Perdido no tempo Confuso, confuso, arrasado Ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você Foi amor Foi ternura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior Que eu já supontei O que eu senti por você Foi a horrível saudade Foi paixão violenta Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada Que não segurei Que não segurei Eu já feri, meu amor Suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas Perdido no tempo Confuso, arrasado Ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você Foi amor Foi ternura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior Que eu já supontei O que eu senti por você Foi a horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Eu Quero Esse Amor O Que Me Faz Ele Sentir O Mais Forte Dos Homens Mas É Uma Dor De Cabeça Quando Você Some E Me Deixa Assim Chutando Tudo Pro Ar É Sempre Assim Que Eu Me Sinto Quando Vejo Teus Olhos Feito Um Farol De Neblina A Me Procurar Feito Vio Embriaga O Meu Coração É Meu Elo Com Deus Minha Oração Meu Amor Minha Vida Minha Salvação Que Seja Bem-Vinda Mulher Que Me Dá Tudo Isso Que Seja Bem-Vindo Esse Amor Esse Doce Feitiço Que Seja Bem-Vindo Esse Tempo Esse Amor Tão Meu Que Seja Bem-Vindo A Você Meu Presente De Deus É Sempre Assim Que Eu Me Sinto Quando Vejo Teus Olhos Feito Farol De Neblina Me Procurar Feito Vio Embriaga O Meu Coração É Meu Elo Com Deus Minha Oração Meu Amor Minha Vida Minha Salvação Que Seja Bem-Vindo Que Seja Bem-Vinda Mulher Que Me Dá Tudo Isso Que Seja Bem-Vindo Esse Amor Esse Doce Feitiço Que Seja Bem-Vindo Esse Tempo Esse Amor Tão Meu Que Seja Bem-Vinda A Você Meu Presente De Deus Seja Bem-Vindo Que seja bem-vindo a você, meu presente de Deus Que seja bem-vindo a você, meu presente de Deus Escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que descubre os meus erros, por favor As fases desta carta que é uma prova de atenção Talvez tu não adeias, mas quem sabe até dará Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é conversar cada vez mais Não sei amar na vida mais ninguém E quanto tempo faz que vi no seu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tivesse só entusiasmo Para terminar, amor assinarei Do sempre e sempre seu Talvez tu não adeias, mas quem sabe até dará Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é conversar cada vez mais Não sei amar na vida mais ninguém E quanto tempo faz que vi no seu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tivesse só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tô sempre e sempre seu Mandei mensagem pra mim Mandei mensagem pra mim Mandei mensagem pra mim E para ela Ela não me respondeu Liguei no seu celular A secretária atendeu Resolvi abrir meu coração E falar tudo que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Porque me deu a esperança de ficar com você Me deu seu telefone se não me atender Porque você brincou com o meu coração Resolvi abrir meu coração E falar tudo que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Porque me deu a esperança de ficar com você Me deu seu telefone se não me atender Porque você brincou com o meu coração Como eu me atender Porque você bateria Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe é encantado Apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É O outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É Com o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É Com o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Eu sei Na 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 Eu sei E já não somos tão apaixonados O que aconteceu com nosso amor Quase sempre vai dormir no quarto ao lado Feito caça a fugir do caçado Posso ver no seu olhar a incerteza No sofá não tem espaço pra nós dois Me avisa que o jantar está na mesa Mas tá sem fome e só vai comer depois Nosso sorriso no porta-retrato Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nesta chama E as vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Nosso sorriso no porta-retrato Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho custava tão barato Que o sonho custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando lenha nesta chama E as vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Música 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 O seu amor Até parece amor de novela Você entra e sai de cena Nem me dá explicação Eu fico assim Esperando por você Música 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 Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entre e sai de cena, é pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais vela Só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer Vou sair da sua vida Olha, eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo por viver Choro E na ansia louca de você Errei pra te perder E se eu não sou feliz Foi você, amor, quem não quis E se eu não sou feliz Foi você, amor, quem não quis Pelo seu amor, eu me perdi E a solidão Quando a paixão e o amor se faz Quando a paixão e o amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você, amor, quem não quis Foi você, amor, quem não quis E se eu não sou feliz Foi você, amor, quem não quis E se eu não sou feliz E se eu não sou feliz Foi você, amor, quem não quis E se eu não sou feliz Foi você, amor, quem não quis Se é entre a gente Tá tudo bem Ou será que estou enganado Dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente De repente você é diferente Me evitando assim O que que há Onde se perdeu Aquele amor O que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer eu vou sofrer Você não pode adiar Você não pode adiar Chegou a hora de falar Uma coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim O que que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser A condade termina comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Uma coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Uma coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Que o nosso amor chegou ao fim Que o nosso amor chegou ao fim Nunca pensei em te perder Você não pode adiar Nunca pensei em te bem Pegou a hora de falar Foi amor a primeira vista Que aconteceu Tá rolando uma história tão linda Entre você e eu Em você encontrei tudo aquilo Que eu sempre quis E em mim você se realiza Diz que é tão feliz Somos dois corpos que ocupam o mesmo espaço Dois corações no mesmo compasso Coisa do destino, pura magia É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega, acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor? Um céu sem estrelas, um jarte sem flor Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas do mesmo querer Tinha que acontecer Como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega, acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia Assim somos nós, a noite e o dia Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor, eu vivo pra amar você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer É uma paixão que faz a gente enlouquecer É uma paixão que faz a gente enlouquecer No final de tarde eu estava carente Uma nuvem no céu fez chover de repente Você surgiu Feito um presente caindo da chuva Eu pedi carona no seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos Falamos da gente E a paixão foi chegando Como uma enchente Nos inundou O farol verde se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 nosso amor Foi o doce licor da uva, foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva. E hoje nós somos espelho de um casal perfeito, que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito. Por mais da nossa paixão, a gente não abre mão. Ai, 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 nosso amor com o capricho da cima, uniu nossos corações com a força de um imã. Ai, 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 nosso amor doce licor da uva, foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva. Ai, 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 nosso amor com o capricho da cima, uniu nossos corações com a força de um imã. Ai, 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 nosso amor doce licor da uva, foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva. Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva. Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva. Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva. Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva. Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele, tenho a sensação Que noutras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenho Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você E vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora que eu ia te procurar Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenho Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Foi Deus quem mandou você até aqui Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora que eu ia te procurar Amanheceu Amanheceu e ainda não durma Amanheceu e ainda não dormi Amanheceu e ainda não dormi Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar O Deus quem mandou você até aqui Justo na hora que eu ia te procurar Eu te procurar Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custará Descer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Custe o que custará Descer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Quero ter você De novo comigo De ter sempre ao meu lado Custe o que custará De ter sempre ao meu lado Custe o que custará De ter sempre ao meu lado Custe o que custará De ter sempre ao meu lado Custe o que custará Pare Até quando você quer mandar E mudar minha vida Pare, meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão Então pare, liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes eu não ligaria Ciume, alguns defeitos todo mundo tem Mas quando o amor machuca e passa da conta Fica como eu querendo, fica sem ninguém Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Sozinho eu vi chegar a noite, vi raiar o dia Ir embora a alegria que eu tinha de viver Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de mim Você é dentro de mim Não é amor Não é amor Tente entender Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se fosse falta de carinho eu entenderia Só se eu vi chegar a noite, vi raiar o dia Ir embora Ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de mim Você é dentro de mim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Tente entender Tente entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Subocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Liberta o meu coração Liberta o meu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri